Olha só, Jay Faísca né, olha lá já virou comentário, olha lá o mais falado da cidade Olha lá as menininhas comentando, Jay Faísca virou sucesso Só produção de outro mundo, olha lá, olha Porque você voltou atrás, porque você disse que não me quer mais Podida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida, infelizmente me perdeu pra potaria Tá com saudade né, vou te passar a visão, posso garantir um pente, mas que isso não dá não Tá com saudade né, vou te passar a visão, eu vou puxando a cela, vai jogando bunda Porque você voltou atrás, porque você disse que não me quer mais Podida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida, infelizmente me perdeu pra potaria Tá com saudade né, vou te passar a visão, posso garantir um pente, mas que isso não dá não Tá com saudade né, vou te passar a visão, eu vou puxando a cela, vai jogando bunda Quantas vezes te pedi, pra tu parar de gracinha E eu fazia de tudo, pra ver nós dois bem de vida Só que agora tu perdeu, me perdeu pra tuas amigas Eu tô curtindo o bailão, com meu copão cheio de baile Enquanto elas vai jogando, eu vou dar na sarradinha Que essa é a lei do retorno, love love putaria Mas se tu quiser de novo, é só tu marcar o dia Manda horário no whatsapp, pra tu vir dar bucetinha Mas vem já sabendo, só vai rolar o dia Então vai, convoca, pode trazer suas amigas aqui Pra vai dar o lourinho, e também vai dar o faís Pra você descer gostoso, dando aquela palhinha Pra você descer gostoso, deixa eu ver